Se você quiser vou te levar Pra um castelo onde tudo é fantasia É lá que mora a felicidade E a tristeza dá lugar pra alegria O rei desse lugar é uma criança E o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança E novos amigos vamos encontrar As casas são de fruta e chocolate Estrelas vão nascendo pelo chão Vamos passear, juntos viajar As asas da nossa imaginação Faz de conta que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel E a vida é feita pra sonhar Faz de conta que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos Se você quiser vou te levar Pra um castelo onde tudo é fantasia É lá que mora a felicidade E a tristeza dá lugar pra alegria O rei desse lugar é uma criança E o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança E novos amigos vamos encontrar As casas são de fruta e chocolate Estrelas vão nascendo pelo chão Vamos passear, juntos viajar Nas asas da nossa imaginação Faz de conta que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel Que a vida é feita pra sonhar Faz de conta que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos viajar Faz de conta que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel Que a vida é feita pra sonhar Faz de conta que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos viajar Soldadinhos Sempre alertas, vigilantes Vão marchando alegremente Corajosos e elegantes No passado ou no presente Ao lixo Ao lixo A lua é um balão O que é um palão O que é um balão